Hoje vamos relembrar um dos acidentes mais misteriosos da Fórmula 1 moderna, a batida de Alonso na pré-temporada em 2015, em que várias teorias estão até hoje aí na internet e não temos uma resposta oficial. Na verdade, só temos mais perguntas ainda após Alonso falar que, quando aposentar, vai contar toda a verdade sobre a McLaren. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Com a ajuda do jornalista Oliver Harden, nós vamos relembrar o que aconteceu em 2015 durante os testes de pré-temporada no circuito da Cataluña. Contextualizando para você que às vezes não lembra ou então não acompanhava a Fórmula 1 naquela época, Fernando Alonso fez a sua última temporada pela Ferrari em 2014 e, insatisfeito com o desempenho da equipe, assinou com a McLaren, que em 2015 iniciaria novamente a sua parceria com a Honda. A Honda estava voltando à Fórmula 1 e atrasada no regulamento de motores híbridos. A Honda estava há alguns anos atrasada no desenvolvimento, então a chance da parceria dar certo logo de cara era bem baixa. Mesmo assim, Alonso decidiu apostar nessa parceria. A expectativa era muito grande e, claro, que quando os carros foram para a pista pela primeira vez nos testes de pré-temporada, todo mundo estava de olho na McLaren. Mas os sinais iniciais não eram bons. Até que então, no último dia, Alonso acabou sofrendo um acidente, que a princípio seria só mais um acidente de pré-temporada. Só que estava tudo muito estranho, principalmente porque na época não era televisionada a pré-temporada. Então as informações eram mais escassas e nós não temos imagens claras, por exemplo, de on-board ou até mesmo imagens externas, que nos deem uma luz sobre o que aconteceu com o Alonso naquele momento. A única coisa que temos são filmagens caseiras, amadoras de fãs que estavam no local, só que não pegaram o acidente em si. Eles pegaram, muitas vezes, o Alonso passando uma, duas curvas antes da batida. Outros até foram até o local da batida, mas o Alonso já estava no muro. Então nós não temos uma imagem clara do que aconteceu em termos da batida em si. O primeiro relato importante é de Sebastian Vettel. Ele estava logo atrás de Fernando Alonso e Vettel estava na Ferrari, justamente no lugar do Alonso. E o alemão afirmou que Alonso estava bem lento na curva 3, que é uma curva feita de pé embaixo. E então, do nada, o carro dele simplesmente foi para a direita e foi de uma forma bem estranha. Lembrando que quando os carros saem do traçado ali na curva 3, geralmente é na esquerda, ou seja, na parte de fora da curva, não na parte de dentro. Alonso contorna 3 e vai direto para a direita e bate no muro. A uma baixa velocidade, nós precisamos frisar isso. Depois nós temos o relato do Peter Windsor, que estava no controle de prova naquela ocasião. Ele afirma que o Alonso não saiu do carro, então já foi enviado imediatamente a equipe médica até Alonso para verificar a situação do piloto. Alonso foi enviado ao hospital de helicóptero, o que, claro, aumentou ainda mais o burburinho de que alguma coisa séria havia acontecido. Um piloto não é levado assim para o hospital sem nenhuma informação e tudo mais, principalmente de helicóptero, quando é algo leve, tranquilo. O cara sai andando ali, dá um tchauzinho para o pessoal, passa no centro médico que tem no circuito e pronto. Fica por isso mesmo. Então, isso já reforçava que algo havia acontecido. E é aí que as coisas vão ficando estranhas. A saída de Alonso para a direita já não é normal, mas então pode ser apenas uma falha mecânica, uma falha no freio, às vezes uma falha na suspensão. Pode acontecer, os carros não são infalíveis. Só que a McLaren descartou qualquer falha mecânica, ou seja, a própria equipe acabou descartando uma das possibilidades mais prováveis. E é aí que entraram, então, as várias teorias da conspiração. Primeiro, o agente de Alonso tentou colocar panos quentes na situação, falando que o vento estava muito forte naquela parte do circuito, e isso fez com que Alonso perdesse o controle e batesse. Só que essa explicação fica um pouquinho estranha. Primeiro que Alonso não estava rápido o suficiente para o vento fazer essa diferença tão brutal assim no carro. Segundo, que se ele tivesse batido só por conta do vento a 150 km por hora, sairia do carro, falaria no rádio com a equipe e pronto, estaria tudo certo. Não teria problema algum e dificilmente um piloto sai machucado ao bater a 150 km por hora, ainda mais de lado, como foi o Alonso. Então, essa teoria não pegou muito, apesar do Carlos Sainz, que na época estava fazendo a sua estreia na Pornlo 1, ter falado que sim, o vento estava muito forte naquela região. Então, começaram as teorias de que Alonso teria batido propositalmente. Isso porque ele já estaria desgostoso com a Honda, que tinha um motor muito mais fraco. A gente deve lembrar que algum tempo depois Alonso estaria no Grande Prêmio do Japão, falando que o motor da Honda era de GP2, o que acabou sendo humilhante para a Honda e isso culminou alguns anos depois na ruptura total entre Honda e McLaren. E aí a Honda foi lá para Toro Rosso, posteriormente para a Red Bull. É uma teoria que, em tese, faz sentido. Alonso é um piloto um tanto quanto difícil de lidar, nós sabemos isso pelo histórico dele nas equipes, mas ainda assim não faria sentido ele falar nada com a equipe. Se ele só queria botar a culpa na Honda por si só, bastava falar que teve um apagão no carro, ele perdeu o controle, a potência por um tempo e bateu ali. Ok, seria uma explicação até plausível falar que deu algum problema no motor e isso afetou o restante do carro, já que você tem um sistema elétrico muito robusto nos carros de Fórmula 1 de 2014 em diante, e aí você justificaria essa batida. A outra teoria é de que Alonso teria desmaiado, inclusive essa é até a mais aceita no geral. Alonso teria tido um apagão inexplicável, coisa que também nós sabemos que pode acontecer apesar de não ser tão comum assim, e com isso ele simplesmente bateu na direita. Lembra quando o Felipe Massa recebeu aquela molada em 2009 e aí ele passa reto e bate? Seria algo semelhante com Alonso, só que sem a molada. Ele teria apagado, inclusive há quem diga que no dia ele já aparentava estar meio mal, coisa que foi negado posteriormente pelo agente dele, mas tinha gente falando que no dia ele estava com um aspecto de talvez uma pessoa que estivesse se recuperando de alguma gripe, de uma doença, alguma coisa mais forte, então ele não estava 100% e aí ele pode ter apagado e com isso batido. O Peter Windsor, inclusive, acredita que foi isso que aconteceu. Só que o Alonso foi contra tudo e todos e falou depois no Grande Prêmio da Malasa, lembrando que o Alonso acabou não participando da primeira prova, que estava claro que o problema existia no carro e atribuiu o incidente, inclusive, a uma direção travada, ou seja, ele foi contra a McLaren falando que houve um problema assim no carro por si só, coisa que a McLaren falava que não tinha. A McLaren alegou que Alonso sofreu um incidente médico, então será que a McLaren já estava falando dele ter desmaiado? Ou seja, um ficou jogando para o outro. E é aí que surge a última teoria das que mais ficaram aí na boca do povo, que é a do tal choque. O motor Honda, que ainda estava num processo muito inicial de desenvolvimento, muito lento, e a Honda estava enfrentando problemas pouco tempo antes de iniciar a pré-temporada, teria então dado uma descarga elétrica no Alonso. Claro, não forte o suficiente para matar ou deixar ele com alguma sequela, mas o suficiente para fazer com que Alonso apagasse, desmaiasse e batesse o carro. Eu acho mais difícil essa teoria, porém, não podemos descartar nenhuma delas, e fato é que até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela ocasião. Como disse no início, Alonso afirma que vai contar tudo o que aconteceu na McLaren, e nós não sabemos se houve alguma conversa interna, que na verdade com certeza houve, mas nós não sabemos se um dos lados está escondendo alguma coisa. E quais seriam as implicações disso? Será que se Alonso recebeu um choque, a McLaren poderia ter sido punida severamente por isso, por conta da segurança do piloto? Talvez. Será que Alonso bateu deliberadamente? E isso mancharia a imagem do Alonso e da equipe? Então eles botaram panos quentes? Talvez. Mas independentemente disso, a única coisa que nós sabemos é que Alonso não teve uma segunda passagem muito boa pela McLaren, e a Honda também não teve uma passagem muito legal com a McLaren. E agora ambas estão num caminho de redenção. A Honda campeã com a Red Bull, e a McLaren voltando a figurar entre as protagonistas da categoria. Quero saber qual teoria você acredita? Diz aí nos comentários, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Tem a Paddock BR com camiseta 100% algodão, cupom Ressaca F1 para frete grátis e também desconto. Tem camisetas novas e moletons novos também. Tem livros, produtos decorativos aí na Amazon, link na descrição, livros excepcionais como por exemplo do Senna. Tem também a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards, lembrando que o Tekken 8 já lançou. Um grande abraço, valeu e falou!